Quem quer adotar um filho, às vezes, chega a esperar três anos até vencer a burocracia. E só depois dessa longa espera, poder cuidar de uma criança ou jovem que precisa de carinho e proteção. Mas o governo quer mudanças na lei para agilizar o processo e prepara uma campanha para incentivar a adoção. Veja na reportagem de Carla Vatier. Mãe de dois meninos, sem poder engravidar de novo e ainda com uma enorme vontade de ter uma menina, Há dez anos, a empresária Sandra Amaral resolveu adotar Stephanie. Hoje, aos 12 anos, ela é a alegria da casa. A experiência deu tão certo que a empresária criou um grupo de apoio à adoção na cidade onde mora, de Vinópolis, em Minas Gerais. Eu senti a grande necessidade de ter um lugar onde eu pudesse buscar informações que não tive na minha época. E hoje tem um grupo que a gente faz o trabalho não só na minha cidade, mas no centro-oeste, em Minas, já no Brasil é conhecido o nosso grupo de apoio à adoção. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 5 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Uma espera muitas vezes difícil, tanto para as crianças quanto para os pais que querem adotar. Além da burocracia, um dos problemas ainda é a preferência por crianças brancas, do sexo feminino e com poucos meses de vida. O assunto foi discutido neste encontro em Brasília. O objetivo aqui é formar um pacto nacional pelo acolhimento social de crianças. A meta é colocar em prática o slogan, unir para cuidar. Tem que melhorar mais. Nós temos uma lei muito arrojada, inclusive ela é hoje referência internacional, mas nós não estamos cumprindo fielmente o que está disposto aí. Por exemplo, nós temos ainda muitas adoções à brasileira, que é a entrega direta da mãe para uma família pretendente, sem passar pelo devido processo judicial. Nós temos muita demora no processo judicial e temos também que nos preparar muito mais para uma reversão sobre o perfil preferencial que as famílias brasileiras hoje têm de crianças e adolescentes para adoção. Pai de duas filhas adotivas, o ministro Gilberto Carvalho defende mais agilidade nos processos de adoção no Brasil. Ele disse que o governo está preparando uma campanha nacional para estimular a adoção no país. Nós queremos usar os meios de comunicação para conscientizar os brasileiros de como é importante que a gente dê a essas crianças uma segunda oportunidade na vida. E eu insisto em dizer que o benefício eu não sei se é mais de quem é adotado ou de quem adota. É uma maravilha que é o processo de adoção. Então nós queremos divulgar isso de maneira mais ampla. Obrigado. Obrigado. Obrigado.